Conseguiria derrubar o preço do petróleo hoje a 60 dólares o barril, por exemplo? É pouco provável, Paulo, pouco provável, porque cada ponto de negativo no crescimento são 400 mil barris por dia consumidos, menos 400 mil barris por dia. Então, para tirar a 65 dólares o barril, você precisaria ter um reequilíbrio entre a oferta e a demanda em, sei lá, 7 ou 8 milhões de barris, ou aumentando a oferta ou reduzindo a demanda. E eu vejo pouco provável que isso aconteça nesse momento, por dois pontos. Primeiro, há uma capacidade ociosa já no limite, já com relação à oferta. A Saudi Aramco hoje está produzindo 10,5 milhões de barris por dia e ela falou que ela consegue aumentar no máximo 1 milhão. Então, a Arábia Saudita não consegue entregar mais do que 11,5 milhões de barris por dia. Então, já está no limite e é o maior produtor da OPEP. Emirados Árabes Unidos, 4,5 milhões, Iraque, 5 milhões de barris por dia. Então, eles não conseguem aumentar a produção. Nem a OPEP, que é o cartel, lá entrega em torno de 28 milhões de barris por dia, considerando também Venezuela, Irã e a Líbia, que não fazem parte. Então, tem sanções, mas entregam o petróleo. E os Estados Unidos também não conseguem aumentar. E nós não vemos nas empresas do setor de petróleo e gás, CAPEX, para investir em produção e refino. O refino nos Estados Unidos está em 97,7% da capacidade máxima. Isso é um range de mais de 10 anos de capacidade. Então, eu tenho petróleo, mas não tenho capacidade de refino, o mercado continua apertado. Agora, 60 dólares, eu acho pouco provável, mas 380 é menos provável ainda. Qual que é a chance de ser 380 também? Qual que é a chance? Então, os dois extremos estão totalmente errados, se a gente for pensar nessa lógica. São extremos mesmo, a palavra é perfeita. A Rússia produzia 15 milhões de barris de petróleo até fevereiro, até março. Caiu para 10, voltou para 13 agora, ela exporta entre 6 e 7 milhões. Se esses 6 e 7 milhões forem totalmente embargados, e a China e a Índia, que se tornaram os maiores compradores, cessarem completamente as compras, e os dois países tiverem que ir ou para os Estados Unidos, ou para o ente médio, para comprar esse petróleo, há uma chance de ir para 250, 300, sei lá, 350, não sei. Mas qual é a chance de a Rússia parar 100% de colocar o petróleo no mercado internacional? A chance é nula, no meu ver. Até porque todas as sanções, ou a maior parte das sanções que era possível fazer, já fizeram, já desconectaram vários bancos do sistema SWIFT, mas a Rússia e a China têm uma ligação através de outro sistema de pagamento. Então, a China conseguiria comprar. O petróleo russo, quando estourou a guerra, o ESP, que é o Oil Sales Price, que é o basis do petróleo, chegou a ser negociado a 30 dólares abaixo do Brent Nova York. Então, hoje o Brent, na faixa de 105, 110 dólares, é como se o petróleo estivesse sendo negociado a 75, 80. Quem que não quer comprar um petróleo desse? Ainda mais no cenário inflacionário. Então, a Índia foi lá e comprou um caminhão de petróleo, um caminhão não, uma frota de navios de petróleo. A China foi lá e também fez essa compra de petróleo. Então, como proibir que países que estão lutando contra uma inflação, a perda de renda da população, de comprar um produto com desconto dessa maneira?